Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos falar de 4 casos de pessoas que pagaram caro por enganar a morte. Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Se você gosta de filme de suspense como A Pitada de Terror, com certeza já assistiu a série Premonição, mas se caso esse filme não faz o seu estilo, eu vou falar um pouco rapidamente sobre o enredo. São histórias de pessoas que escapam vivas de tragédias e mortes coletivas, mas que acabam sendo perseguidas pela morte até ter um trágico final. Claro que na ficção as coisas são mais exageradas e tendem a um certo drama, feito para vender o filme, mas o fato é que existem casos reais de pessoas que enganaram a morte, e no fim das contas, acabam saindo dessa vida de uma forma ou da outra. O primeiro caso é da moça que escapou do incêndio da boate, mas morreu em um acidente uma semana depois. Em janeiro de 2013, Jéssica de Lima, de 21 anos, ajudou a organizar a festa para estudantes universitários na Boate Kiss, em Santa Maria, no sul do país. Mas na hora da festa, ela decidiu não ir. Nessa mesma noite, um incêndio de enormes proporções destruiu a boate onde estava acontecendo a festa, e acabou matando a maioria das pessoas que estavam ali. Jéssica escapou do incêndio. Cinco dias depois, morreu um acidente, quando voltava da cidade onde seu namorado morava. O carro do casal colidiu de frente com o caminhão. O segundo caso é da menina que sobreviveu à queda de avião, mas morreu depois por um caminhão de bombeiros. A menina escapou inexplicavelmente da queda do voo da Asiana Flight, no aeroporto de São Francisco. As autoridades locais não souberam explicar como a menina de 16 anos havia sobrevido à tragédia, que acabou em um terrível incêndio. Acontece que, num momento caótico, incluindo as chamas devorando o avião, um caminhão de bombeiros atropelou a menina, matando ela no mesmo dia do acidente. Infelizmente, ela estava deitada na pista machucada, coberta pela espuma de combate de incêndio, e acabou não sendo vista pelo motorista. O terceiro caso é da mulher que sobreviveu a um tiroteio, mas acabou morrendo em um massacre. Horas após a notícia de um tiroteio, em um cinema, fotos começaram a circular sobre o caso, mostrando Jessica Redfield, uma jovem apresentadora de esporte do Texas, que foi uma das duas pessoas mortas no massacre que inspirou o filme Cavaleiro das Trevas. O mais impressionante é que apenas um mês antes disso, ela havia sobrevido a um tiroteio, que acabou matando pessoas e deixou várias outras feridas no shopping de Atom, em Toronto. Ela, inclusive, chegou a refletir sobre sua experiência de quase morte em seu blog, escrevendo assim, O quarto caso é da mulher que sobreviveu ao 11 de setembro, mas acabou morrendo dois meses depois. Quando os terroristas atacaram as Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, Hilda e Holanda teve a sorte de escapar do restaurante, no pisotérreo, onde trabalhava. Infelizmente, a sorte só durou dois meses. Ela foi uma das pessoas a bordo do voo American Airlines, que matou 265 pessoas, caindo no bairro do Queens, em Nova York, em 12 de novembro. Nesse acidente, todos os passageiros morreram. Bom pessoal, esses foram alguns casos bem sinistros. Comente aí o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.